Oi, 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 oi iel que fica, hein? Aquele pique, hein? Aquele pique, hein? yo tu falo e diz que acontece, mas é só fogo de bala Tô falando aí que na cama você é fraca Mas vou fazer um convite pra tu ir na minha casa Quem sabe né mulher você prova que tu é braba Topa ou não topa, nós dois nessa cachorrada E depois que acabar ainda te levo na tua casa Naquele pique Mas só não vai pensar que tu é minha namorada Aquele pique Aquele pique Quando tu fala e diz que acontece, mas é só fogo te paga Tô falando aí que na cama você é fraca Aquele pique Mas vou fazer um convite pra tu ir na minha casa Quem sabe né mulher você prova que tu é braba Topa ou não topa, nós dois nessa cachorrada E depois que acabar ainda te levo na tua casa Na tua casa Naquele pique Mas só não vai pensar que tu é minha namorada Aquele pique E eu vou fazer um convite pra tu ir na minha casa